De mulher que mistura tons e listras Pra mulher que sempre ousa e arrisca De mulher que vai de tom pastel e salto Pra mulher com autoestima lá no alto De mulher que arrasa de vermelho Pra mulher elegante o tempo inteiro Todas nós mulheres Uma só Marisa Todas nós mulheres Uma só Marisa De mulher pra mulher Marisa 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 Marisa